Coração ou mente? Historicamente se diz que no coração está a origem do amor, da coragem e da bravura, e que pessoas boas têm coração grande e pessoas ruins não têm coração. Porém, hoje sabemos que o cérebro é a base do comportamento humano, sede de todos os sentimentos, pensamentos e emoções. Entretanto, as experiências, quando geram muita emoção, afetam diretamente o coração, e as doenças cardíacas, por sua vez, também podem manifestar emoções. Tais como medo, ansiedade e depressão, revelando que a interação entre coração e mente é recíproca. O coração humano, a mente, é realmente surpreendente e insondável. Tudo pode ser transformado pela ação prodigiosa de nosso coração ou mente. Como praticantes do budismo Nichiren, direcionamos nosso coração para a construção do nosso presente e futuro. Em vez de ficar remoindo o passado e se encher de arrependimento, o importante é empreender ações positivas agora, para criar algo significativo para o futuro. Exemplo de mudança de pensamento. Numa carta enviada da prisão para sua família, Makiguchi, fundador da Soka Gakkai, escreveu Dependendo do estado de espírito da pessoa, até o inferno pode ser aprazível. Os assessores do governo apagaram essas palavras, que transmitem claramente a condição inabalável que ele havia conquistado. Sobre a purificação. Purificar o coração é a base da purificação dos seis órgãos dos sentidos. O presidente Keda afirma, a purificação dos seis sentidos, visão, audição, olfato, paladar, tato e mente, é a purificação da própria vida. Em outras palavras, significa realizar nossa revolução humana e mudar o destino. Como fazer isso? O budismo ensina que todas as pessoas têm o potencial para serem felizes. A capacidade de viver uma vida de valor, criar relacionamentos saudáveis, desfrutar uma boa saúde, treinar-se em pessoas melhores e superar seus sofrimentos. Para isso, elas devem experimentar uma transformação interior, polir seu caráter, ou seja, fazer a sua revolução humana. E por meio da transformação de seu coração, elas começam também a exercer uma influência positiva ao seu redor. Começa comigo. Tudo nasce da nossa mente, do nosso sentimento, inclusive a esperança e a felicidade. Todas as alegrias e as tristezas também surgem do nosso âmago. O nosso coração é a fonte de tudo e sua força é imensurável. E todas as pessoas possuem este poderoso coração. Seja inabalável, o ponto mais importante na prática da fé é o coração. Mesmo que uma pessoa enfrente diversas perseguições e opressões, ela jamais será derrotada desde que mantenha um coração firme e inabalável. Como alcançar um coração inabalável? Para alcançar a plenitude ou a máxima felicidade, é necessário que a pessoa recite convictamente o Nomiô Horengekyô e empreenda um duelo interior para dissipar a escuridão arraigada em sua vida. Este embate implica perseverar na fé sobre dissipar a escuridão fundamental. E Tirenda Chunin escreveu, O sol surge em meia escuridão como o breu. Não importando quais sejam os problemas que enfrentamos, se conseguimos fazer com que o sol da fé se levante em nosso coração, as trevas do sofrimento irão se dissipar. E chegará, enfim, um avorecer de esperança. Nós temos de ser o sol. Este sol existe dentro de cada um de nós.